Música Essa questão toda da sobrecarga, do volume, da intensidade para o treinamento O que a gente tem que lembrar sempre sobre a sobrecarga, sobre o volume e a intensidade? Isso é bom, é o princípio da sobrecarga que faz você ter um melhor condicionamento É você estressando o seu organismo O seu organismo vai responder para ser melhor, ser mais forte, ter uma melhor condição física Esse é o grande ponto Essa sobrecarga pode se dar de várias maneiras A gente tem a sobrecarga cardiovascular, que são os treinos cardiovasculares No qual você vai estressando o seu coração, a questão da vascularização dos seus músculos Essa resposta fisiológica ao exercício E você também tem a questão muscular e articular A questão musculoesquelética Como que biomecanicamente o seu corpo vai respondendo ao estímulo que está sendo executado E a depender do estímulo que você faz com o seu corpo, do seu padrão de movimento Você vai ter uma resposta a esse padrão de movimento Você vai sobrecarregar uma região Vai sobrecarregar mais a panturrilha, vai sobrecarregar mais joelho, vai sobrecarregar mais quadril E para estourar você tem que se preparar Você tem que ter a consciência disso Por isso que para maratonistas, como para qualquer corredor, é interessante você ter a consciência sobre o seu movimento Para justamente você tirar o máximo possível desse movimento Para que você sobrecarregue o mínimo possível para você atingir o seu objetivo Você tendo a eficiência do seu movimento Você tendo um movimento mais eficiente Ao invés de você ficar se desgastando, perdendo energia à toa Você vai perder essa energia só para ser mais rápido Você vai gastar a energia para ser mais rápido Não simplesmente para se manter em pé, se arrastando Porque a depender da maneira que você se mexe Vai ter uma resposta diferente do seu corpo E os princípios biomecânicos, os princípios físicos estão aí para explicar O que acontece quando o seu corpo está inclinado para frente A gravidade, como ela está trabalhando Se você coloca o seu pé à frente do seu centro de massa O que acontece com o vetor de força contrário ao movimento Você vai se frear, não vai se frear Como é que você vai se comportar E lembra que são 42, 195 metros Repetindo a cada passo Se você botar em média 1,20m de passada Dá uns 40 mil passos que você vai dar Então você vai ser nesse movimento cíclico Quanto mais refinado, quanto mais esse movimento estiver afinado Menos energia você vai gastar E mais energia você vai ter para se tornar mais veloz Esse é o grande ponto sobre a questão da técnica de corrida Da biomecânica Essas coisas que a gente encontra lá no Corrida Perfeita Lá no Metro Qualquer coisa, clica aí em corridaperfeita.com E vamos lá, dá uma olhadinha, estuda lá o material Que é bem bacana Falando justamente como você vai se movimentar Ah, eu vou fazer o mesmo passo Os 40 mil passos, 42 mil passos lá Do mesmo jeito Lembra o seguinte, gente O corpo humano Ele se movimenta O músculo A gente não controla a ativação muscular Em que fibra a gente vai puxar Essa fibra, aquela outra fibra A gente tenta controlar o padrão do movimento Eu vou flexionar o meu quadril assim Eu vou entrar com o meu pé nessa posição Então eu vou acabar aqui Recrutando esse tipo de músculo É esse tipo de fibra Mas quem faz isso tudo é o cérebro E pra manter esse econômico O cérebro vai sempre escolher Vai puxar um aqui Vai puxar outro ali Enquanto um descansa Ele vai fazendo esse ciclo muscular Porque dentro da cadeia muscular Ele pode trabalhar o músculo de diversas formas Pra você estar sempre menos desgastado E assim você vai fazendo Você tendo a noção De onde que você quer encontrar o seu pé no chão Como que o seu corpo vai se posicionar Você tendo essa consciência E você treinando Gerando a questão da coordenação motora Pra facilitar o movimento Pra que o movimento se torne automático Você está otimizando todo o seu gasto energético Durante a prova Então É importante treinar técnica de corrida Para maratona? Sim! Até mais do que pra 10km Pra que você mantenha aquele padrão motor Durante todo esse tempo Sejam as 2h30 Pra você que é fera, sinistrão Seja pra fazer abaixo de 3 horas Pra fazer 3 horas e meia Ou então até mesmo Nas 5 horas que você vai executar a prova São 5 horas de estresse no seu corpo Então quanto melhor posicionado Forte tiver o seu corpo Pra suportar esse movimento Durante todo esse tempo Menor a chance De você se lesionar Tá? Menor a chance De você gerar uma sobrecarga Uma sobrecarga maior Que é devida No seu organismo Quanto melhor você preparar O seu corpo pra isso Mais prazerosa Vai ser a sua corrida Tá bom? Então o treinamento de técnica É primordial Vai ser a sua corrida 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 Vai ser a sua corrida